As pessoas são do bairro Volta Redonda e comunidades vizinhas que participaram do projeto Independência desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria de Educação. Dividimos também esse desfile em polos, para que os polos também possam ter um momento como esse, as famílias possam ser mais uma vez valorizadas pelo prefeito Fábio Gentil. Nós temos nesse desfile hoje alguns equipamentos da Secretaria de Educação Social, Centro da Juventude, Centro Comissário da Volta Redonda, com os idosos também, que eles quiseram participar, pediram para quem participasse, e claro, como é um momento cívico, nós demos as condições para que eles pudessem estar aqui prestigiando. O desfile cívico que teve como lema, escola e família, uma interação essencial para a inclusão e respeito às diferenças, teve a participação de professores, pais e estudantes. Dando continuidade à Semana da Pátria, o bairro Volta Redonda recebeu 15 escolas, mais 6 convidados, apresentando os projetos educacionais desenvolvidos em cada uma dessas escolas. Projetos lendas caxienses e literários, além de forma e cores e inclusão de libras no ensino, foram alguns dos destaques apresentados no desfile cívico. A sincronia dos atiradores do tiro de guerra abrilhantou o desfile, dando a contribuição em forma de patriotismo ao município e ao país. O tiro de guerra, como o Exército Brasileiro, tem uma participação fundamental na independência do nosso país. Essa semana participa de diversas atividades de desfile, palestras em escolas, inclusive auxiliando algumas escolas também na organização dos desfiles. Nós não poderíamos deixar ficar de fora dessa semana tão importante para o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.